Música Obras voltadas para a mobilidade e desenvolvimento urbano são fundamentais para o progresso de Santana do Ipanema. Se de um lado a Prefeitura vem fazendo a sua parte com o programa Pavimentação por toda Santana, do outro lado o governo tem potencializado a requalificação dos espaços por meio do programa Minha Cidade Linda. Aqui na Munissora e Bebedouro tem obra do governo de Alagoas. Música A pavimentação das ruas está trazendo mais cidadania e lazer, garantindo o ir e vir de pessoas que tinham que conviver com os transtornos trazidos pelas ruas não calçadas. Eu agradeço pela pavimentação de Bebedouro, uma grande obra, era o sonho da minha mãe, a final da Joaninha. E hoje, graças a Deus, graças à doutora Cristiane, ao governador Paulo Dantas, está sendo concluído. A prefeita Cristiane está valorizando o povo do Bebedouro, toda Santana em peso. Agradeço também ao governador Paulo Dantas. Essa é mais uma parceria muito importante do governo de Alagoas com a Prefeitura de Santana, que vem fortalecendo o sentimento de pertencimento aos moradores, às suas casas e ruas, melhorando o dia a dia e garantindo o bem-estar à população. São obras espalhadas pela cidade e zona rural, fazendo nossa Santana avançar cada dia, ficar mais linda e mais organizada. Continue nos acompanhando que em breve tem mais novidades. Legenda Adriana Zanotto